Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aqui, PES 2016 aqui no canal novamente Vamos para mais um vídeo aqui da nossa série da Master League Ufa! Eu sempre começo rápido essa intro né Mas beleza, vamos lá o que interessa Hoje é o jogo, o primeiro jogo da... Quarta de final? É, quarto de final da Champions League aqui E é contra o Barcelona, miado! Fodeu! O jogo de ida contra o Barcelona, depois vai ter um jogo da Bundesliga Contra o Bayern Leverkusen e depois, como vocês estão podendo ver ali embaixo no calendário O jogo de volta, certo? Mas infelizmente vamos ter três grandes desfalques no jogo de hoje Infelizmente, talvez nem jogue no jogo de volta né, da Champions Porque eles foram convocados para as seleções e voltaram para o nosso time bem cansados E eu vou mostrar para vocês, vamos para a próxima partida Vamos avançar aqui, vou mostrar aqui para vocês o plano de jogo Olha só, quem são eles? Falcão Garcia não vai poder jogar hoje Ronaldinho Gaújo não vai poder jogar E Alexandro Os três não vão poder jogar Então eu vou fazer as substituições aqui junto com vocês Vou botar o Gabigol que está com o setinho para cima, ótimo Vou botar aqui o Danielzinho que também está com o setinho para cima Puta que pariu, muito bom E o Alexandro vai sair para a entrada do... Cadê? Do Jonas Exército que também está com o setinho para cima Caraca velho Ainda bem que os três substitutos deles estão com o setinho para cima Muito bom Gabigol, oportunidade na Champions League Novo contratado aí do Colônia FC Já falei para vocês no vídeo passado No vídeo retrasado, sei lá, não lembro agora Mas já falei para vocês que a gente contratou ele 75 de overall, quase a mesma coisa do Anthony Modesto E vamos lá, cara Vamos torcer aí para que a gente consiga sair Com uma vitória aí no... Contra o Barcelona que vai ser muito difícil, cara Ó, o Neymar, Messi vai jogar Suárez não vai jogar Ó, Inês, Tarrafinha, Busquet É... David Alaba Ó, o Alaba foi contratado aí Piquet, Bartrae, Daniel Alves e Ter Stegen Olha, tem... Caraca, o Bale foi contratado do... Pro... Do Barcelona, cara Nossa A gente não sabia não Você é louco Beleza, olha os uniformes aí Vamos botar o Barcelona com o segundo uniforme Que a gente está jogando fora de casa, né E é isso aí Vamos então, início de jogo E vamos para o confronto aqui Que muitos estavam esperando Colônia FC e Barcelona O duelo que vai consagrar Ou estragar de vez A nossa chegada na Champions League Porque é um confronto dos... Um dos mais difíceis pra gente E esse é o nosso teste Assim, de garra mesmo, cara Se a gente conseguir alguma chance aí Contra o Barcelona, cara Vai ser foda demais, cara Vai ser muito foda Porque o Barcelona realmente É um time extraordinário, cara Ainda mais é que não pesa, velho Nossa Então a gente tem que torcer muito E vamos ver aí o hino da Champions Vamos lá Senhoras e senhores Respeitosamente Ouçamos o hino da UEFA Champions League E aí E aí E aí Olha aí a duplinha aí de hoje. Gabigol e Anthony Modesto, cara. Olha, o Gabigol aí tá na primeira oportunidade dele na Champions. E num jogo importantíssimo, cara, que é contra o Barcelona, viado. Nossa. Nossa, muito foda, cara, muito foda. Gabigol com a camisa 11. O estádio aí lotado com os torcedores do Colônia FC esperando uma reação aí fenomenal contra o Barcelona. Desculpem. Caraca, velho, caraca. Ai, meu coração. Ai, meu coração, meu amigo. Vamos lá. Rolando a bola aqui na Champions League para a Colônia FC e Barcelona. Olha aí, Lucas Klanter partindo. Olha a chance, conseguiu. Na frente, olha a chance. E entra o Modesto. Defendeu o Ter Stegen, velho. Não acredito. Puta que pariu. Perdemos uma ótima oportunidade. Vamos lá, Hernanes. Partiu, Hernanes. Olha a chance do gol. Pra fora. Vamos lá, vamos lá. Cruzamento. Olha a chance. E o gol! Não acredito. Não acredito. Antônio Modesto e o mito. O mito fazendo o gol. Olha que golaço, cara. De voleio praticamente, velho. Que que é isso, amigo? Nossa, Antônio Modesto. Você é o mito, cara. Você é o mito. Parabéns. Parabéns, que você é foda, velho. Você é foda. Sou foda. Encerra o primeiro tempo, o árbitro. Um para o Colônia. Zero para o Barcelona. Não tô nem acreditando. Por enquanto, estamos saindo com um resultado muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, três finalizações. Nossa, nenhuma finalização do Barcelona. Cara, particularmente, eu tô marcando muito bem, velho. Muito bem mesmo as jogadas do Barcelona. Mas o segundo tempo pode ser uma surpresa, né? Igual foi com o Chelsea lá, né? A gente tava ganhando de 1x0 e no segundo tempo os caras acordaram. Tomara que com o Barcelona aqui não seja assim, né? Vamos lá. Vai dar merda! Vai dar merda! Boa, boa. Vamos lá, vai. Vai. Entra no Modesto. Lançamento. Gabigol de cabeça! Olha, enfiado de bola. Hernanes. Ainda ele. Olha a chance. Hernanes bateu. Voltou no rebote. Entra no Modesto. Chutou. Eles têm que defender o cara. Olha a chance. Barcelona chegando. A Laba. Cortou. Iniesta! 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 Empata para o Barcelona! Tá falando sério? Ih, rapaz. Um para o Colônia. Um para o Barcelona. Infelizmente o Barcelona empata o jogo. Deixa tudo igual novamente. Boa, boa. Recuperou a bola. Entra no Modesto. Rainha da ele. Foi. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance! Boa, garoto! Danielzinho é o nome dele! Não sei por que eu fiz assim. Porque isso aqui é Donaldinho. Mas tudo bem. Eu estou muito feliz, cara. Mais um gol do Colônia FC. Dois para o Colônia. Um para o Barcelona. Voltou. Boa. Gerdit. Olha a chance. Gabigol. Que isso! Matou o Gabigol ali, rapaz. Cartão amarelo para o Piquet também. E acabou! É do Colônia o primeiro jogo. Dois para o Colônia. Um para o Barcelona. O Barcelona joga por um gol. 1x0 se fizer lá. Na casa deles. Já se classifica para a semifinal. Mas se a gente fizer um gol, complica muito a vida do Barcelona, cara. Complica muito. Aí teria que fazer dois para levar para os pênaltis e três para se classificar, cara. Então agora é tentar jogar com o Falcão Garcia, com o Ronaldinho Gaúcho no jogo de volta. Que vai ser bem difícil, bem complicado. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui, galera, do jogo de hoje. Muito emocionante, muito feliz mesmo do jogo de hoje. É isso aí. Não esqueça de me seguir no Twitter, de me seguir no Snapchat, de curtir nossa página do Facebook. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu comentário e seu like aqui nesse vídeo, beleza? Para ajudar na divulgação da nossa série. Vamos ver os outros resultados. O Bayern de Munique e o Real Madrid empataram. A gente ganhou. O Chelsea perdeu de três para o Arsenal. E o Atlético de Madrid ganhou de um a zero do Dinamo de Kiev. Então é isso aí, galera. Fique com Deus. Valeu, falou. Fui.